Olá, vamos falar sobre a importância da análise de dados na inovação da gestão organizacional. Então, para explicar essa importância na análise de dados, na gestão, vou começar falando de três citações. A primeira é do Gartner, que diz o seguinte, até 2023 as tecnologias de gráficos facilitarão a contextualização rápida para a tomada de decisões em 30% das organizações em todo o mundo. A segunda, do falecido astrofísico Stephen Hawking, que todos os aspectos das nossas vidas serão transformados pela inteligência artificial. E isso pode ser o maior evento na história da nossa civilização. E a terceira, não menos importante, a da Harvard Business Review, que diz, a combinação do aprendizado de máquina, aprendizado profundo, processamento de linguagem natural e computação cognitiva, mudará em breve a maneira como interagimos em nossos ambientes. Então, isso nos leva à gestão orientada por dados. E essa gestão pode ser feita com um conjunto de tecnologias, como análise de negócios, inteligência de negócios, aprendizado estatístico, inteligência artificial, inteligência computacional, ciência de dados, transformação digital, bigdeira, mineração de dados. Então, todos esses conceitos, essas tecnologias reunidas, elas permitem que se faça a gestão orientada por dados. Então, vamos entender um pouco do que é o BAE. Então, ele consiste em analisar os dados históricos para construir projeções, para planejar ações futuras, para resolver problemas antes mesmo que eles venham a ocorrer. Então, isso é o uso do BAE nessa gestão orientada a dados. E do BI também é analisar os dados históricos, para compreender o passado, para planejar ações, para resolver os problemas que já estão ocorrendo. Então, a combinação de BAE e BI, ela permite que se faça tanto a solução de problemas que já ocorreram, como também evitar que problemas venham a ocorrer, fazendo essa predição, essa pré-visualização do comportamento desses dados ao longo do tempo. Então, se olharmos essas informações gráficas que tanto o BAE como o BI geram, é importantíssimo entender estatística. Esses conceitos estatísticos de moda, de mediana, média, outlier, desvio padrão, todos esses conceitos vão permitir que se interprete essas informações gráficas. Então, é necessário o entendimento da análise de dados com o entendimento dos conceitos de coleta, organização e descrição desses dados. Então, estatística é fundamental na análise de dados. E aí vem inteligência artificial, tanto inteligência artificial como a inteligência computacional IC são técnicas que vão ajudar essa análise a buscar encontrar relacionamentos entre esses dados e fazer uma visualização que, com a computação clássica, a tradicional, você não consegue identificar. Então, qual seria essa diferença entre a inteligência artificial e a inteligência computacional? Na hora que você usa essas técnicas, vamos dizer, os algoritmos simbólicos, você está fazendo uso de inteligência artificial. Por exemplo, na hora que você vai aplicar um sistema especialista, uma árvore de decisão, um naive base, quer dizer, regressões, regressão logística, regressão linear, todos esses conceitos do aprendizado estatístico que utilizam essas técnicas computacionais, mas elas são simbólicas, você pode, por exemplo, você pode pegar uma árvore de decisão e fazer uma reengenharia dessa árvore de decisão e conseguir entender como aquela lógica, como aquele conhecimento que ficou nos nós, eles conseguiram chegar àquela melhor decisão, para apoiar a tomada de decisão dos gestores. E já numa inteligência computacional, você faz uso das técnicas dos algoritmos subsimbólicos. Aí você pode entrar, por exemplo, numa abordagem neural, usando uma MLP, uma Mutler, etc., usando uma Convolucional Neural Network, uma CNN, uma rede recorrente, ou usar uma abordagem de enxames, usando um Paracursorm Optimization, um Anticolumn Optimization. Então, você tem uma série de algoritmos que permitem você otimizar o processo ou você melhorar o processo e conseguir até resolver certos problemas decisórios. Então, na hora que você usa esses algoritmos como uma rede neural, uma MLP, para classificar ou uma som, que também é uma rede neural para agrupar, apesar que normalmente as redes neurais são usadas para ou classificar ou predizer, mas você tem o exemplo do SOL, do algoritmo Self-Optimization Map, que permite você usar essa estrutura computacional para agrupar. Ou o de agrupamento hierarquizado, para fazer esse agrupamento, ou se o objetivo é classificar, você pode usar um SVN, uma rede neural. Então, essas técnicas, esses algoritmos de inteligência computacional, vão permitir que você consiga encontrar esses algoritmos subsimbólicos, vão permitir extrair o conhecimento dos dados. Conhecimento esse que não seria fácil ser extraído através de uma computação tradicional, já que, às vezes, você não tem a regra definida. Então, a inteligência computacional vai permitir descobrir a regra, ou a melhor regra, com base na generalização dos dados, dessa extração de conhecimento retirado dos dados. E isso vai permitir que se faça uso da ciência dos dados. E o que é essa ciência dos dados? É um conjunto de princípios que norteiam a extração do conhecimento a partir dos dados. Então, você usar, por exemplo, a inteligência artificial, a inteligência computacional, fazer uso do aprendizado estatístico, da engenharia de software. Então, todos esses processos, com essas técnicas, juntos, vão permitir que você consiga entender os dados. Então, com o Data Science, você pode promover vantagens competitivas, pode identificar os dados e os métodos, pode extrair conhecimentos e realizar a transformação digital. Então, essa palavra, transformação digital, ela serve para indicar o uso de tecnologias para facilitar a análise por parte dos tomadores de decisão, possibilitando trabalhar com essa imensa quantidade de dados que existem atualmente. Então, a transformação digital, se formos falar em termos de setor público, o governo digital, que faz uso de todas essas tecnologias, eles permitem, ou foi permitido, por conta desse volume gigantesco de dados que nós temos hoje disponíveis na nuvem, que é representado pelo termo Big Data. Como poderíamos definir Big Data? São sistemas avançados de engenharia de dados que fazem uso de diversas tecnologias, como Hadoop, MongoDB. Então, o Hadoop vai permitir você fazer, por exemplo, o mapeamento e a redução dos dados. Você vai trabalhar com essa quantidade gigantesca. MongoDB vai permitir você armazenar esses dados de uma forma não estruturada e essas tecnologias todas que estão aí disponíveis, elas vão permitir trabalhar com esse gigantesco conjunto de dados de uma forma rápida, com dados que podem estar armazenados de forma estruturada, como dados provenientes de um banco de dados relacional, como Oracle, SQL Server, ou não estruturados com dados provenientes de uma imagem, de um vídeo, de um PDF, levando em consideração a veracidade desses dados e que agreguem valor para a instituição. Então, o Big Data a gente pode resumir nesses cinco vezes. E, com esses dados, com o Big Data, nós podemos fazer, então, a mineração dos dados. Existem várias técnicas para fazer essa mineração de dados. Por exemplo, CRISP-DM. Mas o que significa minerar esses dados? É permitir fazer essa análise no cenário adequado para resolver um determinado problema. E aí, podemos fazer uma classificação. Se nós conhecemos um dado, para que possamos aplicar um algoritmo de inteligência artificial, inteligência computacional, que possa aprender com o que nós já conhecemos. Ou o agrupamento, a clusterização, se nós não conhecemos aquele dado, mas o algoritmo, por exemplo, um camins, um clusterizador de hierarquia, ele pode, com som, ele pode agrupar esses dados pelas características comuns e nos mostrar que esses dados são semelhantes. E aí, com a análise humana, você identificar o que esses dados significam e depois rotular esses dados. Ou fazer uma predição, você prever o comportamento desses dados ao longo do tempo. Ou fazer uma redução dos dados, porque quando nós falamos de Big Data, nós estamos falando de dados que podem conter, estruturas que podem conter dezenas, centenas, às vezes até milhares de colunas com centenas, milhares ou milhões de linhas. Então, às vezes, é preciso fazer uma redução da dimensionalidade para poder chegar numa solução adequada. Por exemplo, usando, por exemplo, um PCA para fazer análise dos componentes principais desse conjunto de dados. E isso vai permitir que se faça a tomada de decisão orientada a dados. Ou por dados. Que é o uso da análise automatizada de dados e de processos para compreender os fenômenos e aprimorar as tomadas de decisão. Quais são os benefícios de um Data Driven? Avaliação da concorrência Avaliação do histórico Confiança nas informações Agilidade no planejamento Melhoria dos processos Redução de falhas Redução de custos E elaboração de estratégias Isso são só alguns dos benefícios de fazer uma gestão orientada a dados. Para dar mais ênfase à necessidade da gestão orientada a dados a gente pode trazer aqui uma pesquisa que foi realizada pela Experian no Brasil, nos Estados Unidos, na Inglaterra e na Austrália. Que nos disse que nos anos de 2019 para 2020 se revelou que 91% das organizações brasileiras já pretendiam incluir dados na definição das suas estratégias de negócio. A consequência é que cada vez mais está se gerando demandas por profissionais capacitados no mundo inteiro. E essa pesquisa ela também estimou que no setor analytics irá gerar cerca de 10 milhões de oportunidades de trabalho em todo o mundo na próxima década. então podemos concluir que para a aplicação de qualquer ferramenta é necessário conhecimento de análise de dados. E as áreas que norteiam essas ferramentas são o BI, o BA, o aprendizado estatístico, a inteligência artificial, a inteligência computacional, a mineração de dados. Então, juntando todas essas tecnologias você permite fazer a tão necessária transformação digital. Obrigado. Obrigado.